Nossa querida convidada Gabili, muito famosa para fazer músicas do funk em versão clássica, a gente resolveu dar uma apimentada em músicas que são clássicas, agora numa versão mais funk. A gente tá aqui com uma canção que é A Garota de Ipanema. Como é que seria ela numa versão mais jovem, mais funk? Conseguiria fazer? Pode ir? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a sua p**** que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panena O seu balançado é mais que o poema A coisa mais linda que já entrou em mim Ah, é assim... Eu tô fora do tom. A gente tá pra nada. Tá ótimo. Maluco, eu vou falar um bagulho. Eu tô cortando o marrom.